Aqui é o melhor lugar para que nós sabemos das tendências tecnológicas, produtos, fornecedores e está sempre antenado no que há de melhor para o mercado. As visitas técnicas foram uma oportunidade para que nós conhecemos negócios já consolidados com toda a sua estrutura já extremamente preparada, os processos definidos onde nós possamos trazer esse network, esse benchmarking e levar ele para quem está precisando dar esse passo no seu negócio. Nós estamos no estado do Tocantins atendendo todos os supermercadistas de todo o estado também atendemos uma parte do Goiás, uma parte do Pará e uma parte do Maranhão e lá os supermercadistas estão buscando essa profissionalização e nada mais que justo nós vimos buscar para levar para eles.